Ficou indeciso com essas meninas Tem a preta, a morana e também tem a noiri Marquinha de fita, não tem condição Ninguém nunca me teve assim, então faz sem suas mãos Sou iriado na verdade Cabelo bate na sua bunda e adora o pancadão E a sua bunda pula e faz tum 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 Me apaixonei pelo seu bumbum Hoje ela veio pra bailar Até ela não aguenta Dona da própria vida Chamou todas as suas amiguinhas para te acompanhar Passa sem calzão na fé Me desmontando igual pé Sou a pera, você quer ser minha bela Meu dedinho na boca, ela me olha Que mina sapoirinha do rabeta Cabelo bate na sua bunda e adora o pancadão E a sua bunda pula e faz tum 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 Me apaixonei pelo seu bumbum Pelo seu bumbum Pelo seu bumbum Misteri faz Folha elutei Cheirosa e charmosa Nas suas adegas tá mexendo com a minha mente Troca na minha cara Essa bunda enorme Ela é o destaque Para de seis nomes Garoto eu sou vivido Eu não caio no seu gol Não vai adiantar você tentar me iludir Porque aqui você se pode Doirinha do rabeta Cabelo bate na sua bunda e adora o pancadão E a sua bunda pula e faz tum 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 Me apaixonei pelo seu bumbum Bumbum bum 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 E a sua bunda pula e faz tum 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 Me apaixonei pelo seu bumbum E a sua bunda e faz tum 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 O que é isso?